É inexplicável Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável É inexplicável É mistério de Deus Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável Há tantas coisas A serem explicadas Mas de fato não tem Uma explicação humana Há tantos mistérios A serem revelados A ciência diz que sabe Se engana Como explicar Na lógica humana O homem morto há quatro dias Ouvir a voz De Jesus Cristo que dizia Venha para fora É inexplicável E naquela mesma hora O morto ressurgir É inexplicável É mistério de Deus Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável Vai ser inexplicável Como explicar Uma fornalha acesa E ainda aquecida Sete vezes mais E quatro homens andando Dentro dela E não se queimarem Como isso é capaz Como explicar Na lógica humana Cinco pães e dois peixinhos Matar a fome De quase cinco mil E ainda sobra Se não sabe explicar É melhor se calar É inexplicável É mistério de Deus Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável Como explicar A presença de Deus Que é invisível Porém é real E aonde ela está O milagre acontece E o seu operar É sobrenatural É inexplicável É inexplicável É inexplicável É inexplicável É mistério de Deus É mistério de Deus Humanamente inexplorável Inexplorável Você não vai entender Cáfé 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 Eu creio A unção vai transbordar Cáfé 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 Creio Creio na cura da alma Na cura do coração Creio que Deus está agindo No meio da congregação Creio que Deus vai derramar aqui Pra mim de muita unção Ele vai te tocar Eu creio Ele vai te usar Eu creio Vai encher teu celeiro Eu creio A unção vai transbordar aqui Eu creio O Senhor vai te tocar Eu creio Ele vai te usar Eu creio Vai encher teu celeiro Eu creio A unção vai transbordar aqui Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio A mãe Mardoque Tuas vidas Dois personagens diferentes Um rico e um plebeu A mãe era príncipe do rei Mardoqueu era um pobre judeu Mas para Deus O importante está no coração Ei, veja bem Não é a fama o status Nem a posição Deus decidiu Deus decidiu abençoar A Mardoqueu Mesmo sendo ele um pobre judeu Deus achou por bem lhe exaltar Deu pra ele os tesouros de Amã O exaltou na fortaleza de Susão Foi de casebre a casa real Deus faz assim Quando está decidido exaltar alguém Tu fala e leva o dono Faz como ele quer E não precisa de palpite de ninguém Agora o Mardoqueu Que prevaleceu Contra a mão E habitou na fortaleza de Susão Deus muda este quadro pra você E ainda que pareça Irmão que o seu mundo Esteja pela vez Todos acercando E você no começo Deus muda este quadro pra você Deus decidiu abençoar A Mardoqueu Mesmo sendo ele um pobre judeu Deus achou por bem lhe exaltar Deu pra ele os tesouros de Amã O exaltou na fortaleza de Susão Foi de casebre a casa real Deus faz assim Quando está decidido exaltar alguém Tu fala e leva o dono Faz como ele quer E não precisa de palpite de ninguém Mas como o Mardoqueu Que prevaleceu Contra a mão E habitou na fortaleza de Susão Deus muda este quadro pra você E ainda que pareça Irmão que o seu mundo Esteja pela vez Todos acercando E você no começo Deus muda este quadro pra você E ainda que pareça Irmão que o seu mundo Esteja pela vez Todos acercando E você no começo Deus muda este quadro pra você 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 Jesus surpreendeu Quando um fato inesperado Em Betânia aconteceu Lázaro morreu Fazia quatro dias Em uma tumba fria Mas Jesus chegou E disse Lázaro Venha para fora E Lázaro saiu Jesus surpreendeu Jesus surpreendeu Quando alguém gritou Tem misericórdia Ele atendeu Era parte minha E Jesus pergunta O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Senhor eu quero ver Jesus disse ver Já ele pode ver Jesus surpreendeu Multiplicando cinco pães E dois peixinhos E alimento para o homem sozinho Alimentou a multidão De quase cinco mil Se ele surpreende Quando não tem mais jeito Ele surpreende Quando não tem saindo Ele surpreende Quando a prova é difícil Ele surpreende Quando chega a doença Ele surpreende E se for a óbito Ele surpreende Traz de volta a vida Ele surpreende Jesus surpreendeu Quando alguém gritou Não tem misericórdia Ele atendeu Era parte minha E Jesus pergunta O que queres que eu te faça Senhor eu quero ver Jesus disse ver Já ele pode ver Jesus surpreende Multiplicando cinco pães De dois peixinhos E alimento para o homem sozinho Alimentou a multidão De quase cinco pães De quase cinco mil Jesus surpreende Jesus surpreende Quando não tem mais jeito Ele surpreende Quando não tem saindo Ele surpreende Quando a prova é difícil Quando a prova é difícil Ele surpreende Jesus surpreende Quando chega a doença Ele surpreende E se for a óbito Ele surpreende Traz de volta a vida Jesus surpreende Ele 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 surpreende Prostrado aos pés de Jesus, rogou-me Dizendo, mestre, entre em minha casa Tenho uma filha única Que está quase a morrer Já não sei o que fazer Meu mestre, me ajuda Por misericórdia Entre em minha casa E de repente chega alguém e diz Não me incomodes mais o mestre Sua filha já morreu A esperança se perdeu Desista Deixe o mestre seguir seu caminho Aceite o fato, volte para casa sozinho Mas de repente a voz de Jesus Tão meiga e suave Vem, diz Ei Não temas Creia somente Vou entrar em sua casa e fazer o milagre Levanta menina O que não fez a medicina agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ter Levanta menina Levanta menina Foram frases ditas pelo rei da glória A tomou pela mão e fez puxar E fez puxar de novo o seu coração Milagre Milagre Jesus vai fazer Milagre Milagre Vai acontecer Milagre 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 Levanta menina Levanta agora Foram frases ditas pelo rei da glória Pelo rei da glória, a tomou pela mão e fez puxar de novo o seu coração. Milagre, Jesus vai fazer, milagre, vai acontecer, milagre, 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 milagre. Disse o Senhor a Samuel, vai até a casa de Jesus. Um dos filhos dele você vai ungir, mas somente aquele que eu te disse. E assim foi Samuel, como Deus ordenou. Foi até a casa de Jesus. Vendo o primogênito se admirou e disse esse é o ungido do Senhor. Mas Deus lhe disse não, ei Samuel, não olha a aparência nem a posição. Eu Deus vejo por dentro, vejo o coração. Eu vejo diferente do que o homem vê. Passaram os sete filhos de Jessé. E para todos os sete o Senhor disse não. E Samuel pergunta, acabarão teus filhos? Jessé disse não, ainda falta um. É o menor da casa, então manda chamar. Então Deus disse é este, levanta-te e uns de Samuel é este. É o menor da casa, mas eu faço rei. E todos saberão que eu sou o Senhor e faço como quero. Eu quero é este, levanta-te e uns de Samuel é este. Eu exalto e dou vitória porque ele é meu Mas Deus lhe disse não, ei Samuel Não olha a aparência nem a posição Eu Deus vejo por dentro, vejo o coração Eu vejo diferente do que o homem fez Passaram os sete filhos de Jessé E para todos os sete o Senhor disse não Samuel pergunta acabarão teus filhos Jessé disse não, ainda falta um É o menor da casa, então manda chamar Então Deus disse é este, levanta-te um Se Samuel é este, é o menor da casa Mas eu faço rei e todos saberão que eu sou o Senhor E faço como quero é este O homem disse não, mas Deus falou é este Use Samuel porque o rei é este Eu exalto e dou vitória porque ele é meu Eu faço como quero e no tempo certo Abajo exaltado, exalto humilhado Sou rei dos reis e o urso, o menor da casa Pra reinar Sou rei dos reis e o urso, o menor da casa Sou rei dos reis e o menor da casa